um pouco, que ela é muito devagar, sabe? E aí, às vezes eu fico pensando, será que a gente não precisa de um algo radical acontecer? Uma mudança de paradigma no sistema radical? Que tipo? Algo que tipo reconstrua do zero. Delete tudo, pense em algo novo mas baseado em coisas que funcionem. Eu tô numa vibe contrária. Contrária? Contrária ao radical, o que não quer dizer conservador. Porque conservador, aliás, é bom entender o que é conservador. É alguém que quer conservar alguma coisa que ele acha bom. Tem gente que me acusa de ser conservador. Eu não sou, porque eu acho que nós não temos ainda o que conservar no Brasil. Sabe? Tem um cara que eu respeito. Ó, você queria um político? Claro. Dom Pedro II. Foi um grande líder brasileiro. Você sabia que o Brasil foi o segundo país do mundo a ter telefone? Sério? Segundo. Caralho, da hora ele vai. O Dom Pedro II tava lá na Feira Internacional de Tecnologia na Pensilvânia e o Grambel tava no seu quiosque, ninguém olhando pra ele. O Dom Pedro passou lá. O que que é essa essa bagaça aí? Ah, isso daqui eu falo aqui, sai ali, não sei o que. Ele trouxe pro Brasil. Tinha visão. Ele foi um dos mecenas do Grambel. Eu tô citando o Dom Pedro porque assim, o cara que foi um botânico, ele plantou a Floresta da Tijuca, não sei se você sabe disso, você que é carioca. Não, eu sou paulista. Ah, você é paulista, porra. E ele é curitibana, a gente tá uma mistura louca aqui. É bom isso, é uma diversidade bacana. Mas o Dom Pedro, agora o professor vai chegar, além do Benjamin Constant, ele vai confirmar pra você. Dom Pedro II, eu tô dizendo aqui que foi o meu governante preferido até hoje, trouxe o telefone, nós somos o segundo lugar do mundo a ter telefone. Trouxe os pombos. Os pombos. Ele trouxe mesmo? Trouxe os pombos pra ficar com o ar de Paris. Ele já tá querendo agora destruir o meu candidato, porra. E ele plantou a Floresta da Tijuca, cara. É uma floresta que foi plantada. Ele era botânico, não dá pra plantar florestas? Sim. Pô, então vamos plantar umas florestas aí. A Floresta Amazônica foi plantada. Foi plantada? Vocês não sabiam. Gente, vocês são maconheiros e não sabem. Não, mas acho que tá de sacanagem. Não, tô falando sério, tô falando sério. Não, tem alguns cientistas, aliás, já foram no Rogan, Joe Rogan, que contam, aliás, dá uma busca lá. Eu acho que não eu. Porque a tese é o seguinte, há cinco mil anos, na Amazônia, existem cidades, resquícios arqueológicos de círculos, de paradas que são impossíveis de serem feitas. E aí foram descobrindo que tem uma terra preta, chama terra preta, que é um solo que esses caras antigos já inventaram, fizeram uma espécie de um orgânico, né? Uma coisa orgânica. E eles, essa floresta foi uma floresta que foi cultivada, entendeu? Caralho, que foda. Por isso que ela é frágil. A floresta amazônica tem uma fragilidade porque é muito pouca terra embaixo das árvores. Se você arranca as árvores, pode virar deserto, porque é muito pequena a faixa orgânica, a faixa que produz, né? E por isso que a gente tem que cuidar bem. Isso é muito interessante mesmo. Eu lembro de ter visto alguma coisa, talvez no Diogo, eles falaram que eles misturavam um tipo de bactéria nessa... Isso, é isso aí. E que até hoje não sabem como fazer, né? Não sabem como... Não se explica ainda essa tese, mas os registros arqueológicos estão lá. Assim como os registros arqueológicos estão lá nos incas, nos aztecas, a gente até... A gente não sabe... Porra aí, meu irmão. Você acredita mesmo que a história da humanidade tem 10 mil anos? Ah, tem muito mais. Tem muito mais, né? Tem pelo menos 250 mil. De civilização, você disse? Ah, não. A civilização tem 5 mil, né? Porque tem a escrita. A escrita tem uma data, né? Sim, sim.